Minas Gerais atinge o triste recorde de novos casos de covid-19 nesta sexta-feira. Nas últimas 24 horas foram confirmados 9.593 infectados. O total de casos registrados no estado até agora é de 677.809, em acompanhamento a 62.818. Desde o início da pandemia foram confirmadas 14.010 mortes. Só nas últimas 24 horas, 119 pessoas morreram em Minas Gerais. A vacina russa Sputnik, ainda não autorizada pela Anvisa, já está em produção no Brasil. O Grupo União Química informou que poderá produzir 8 milhões de doses do imunizante por mês quando operar em capacidade máxima. E nesta sexta-feira chegam ao Brasil 2 milhões de doses da vacina Oxford-AstraZeneca, vindas da Índia. A entrega do imunizante inicialmente estava prevista para domingo, mas houve atraso atribuído ao início da vacinação na Índia. Minas Gerais estima receber cerca de 200 mil doses das vacinas que virão da Índia. Ainda segundo as estimativas do governo mineiro, cerca de 480 mil doses da Coronavac devem vir para o Estado com a autorização para uso emergencial de quase 5 milhões de doses no país. Até agora, Minas recebeu 577 mil doses da Coronavac. O imunizante já foi encaminhado aos municípios mineiros. Neste primeiro momento, são vacinados profissionais de saúde, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência e população indígena em aldeias. Logo depois, será a vez dos idosos com mais de 75 anos. E quem quiser esclarecer dúvidas sobre a vacina, já pode consultar um site desenvolvido pela Secretaria de Saúde. O portal traz informações sobre número de doses, expectativa de vacinação e grupos prioritários. Anote aí, vacinaminas.mg.gov.br E a Prefeitura de Belo Horizonte reforça as equipes para a campanha de vacinação na capital. Das 468 vagas para profissionais de enfermagem, há ainda 306 em aberto. O cadastro é feito online no banco de currículos da Prefeitura. O contrato tem duração de oito meses e os salários giram em torno de 4 mil reais para uma jornada de 40 horas semanais. Nós ficamos por aqui. Cuide de sua saúde e dos que estão à sua volta. E não se esqueça da máscara. E não se esqueça da máscara.